Olha o Loki, cara. Olha isso. Nossa. Matou. Aí tem esquerda. Outro tá Loki, outro ia. P baixo, p baixo. Boa. P baixo, p baixo, p baixo. Vai do canto. Aí virado. Boa. Falei que tava aí? Tô morto. Tô, alguém. Minou, meu Deus. Ah, mirada. Posso manter aqui. Ah, que bom. Aí é o seminário esplê. Sai. Posso abrir pra mim? Sim. Aí, meu Deus. Tô, ta, ta, ta. Tô, me derrubando. No, a loja da verdade. Nossa. Não, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada. Ah, eu vou fazer nada. Eu vou fazer nada. Tem alguém ali. Tem. A gente não tem nada de ver O que é isso? A gente não tem nada de ver A gente não tem nada de ver Por ser no mundo Eu não estou a ver Eu sei que é difícil Não tem nada de ver Quando o tempo está com o fogo E volta Eu sei que é difícil E volta E volta E volta E volta E volta E volta Nossa, você caiu demais Um gol Não, eu sei que é só Não, não O mundo O mundo Pala O mundo Mudra Nuit Se inscreva no canal.